Bom, galera, as coisas estão ficando sérias no CS2, mano. Neon, um cara que compra muitas skins, que vende skins. Mano, o cara tem um inventário imenso, acaba de ser banido. Hoje eu vou mostrar pra vocês dois motivos. Um tá situado no título, o outro eu vou falar pra vocês, que eu acho que vocês já devem saber algum desses dois, pelo menos, tá bom? Se você não sabe, assiste esse vídeo até o final pra você entender toda essa situação. Mas saiba, nada mais nada menos, um cara que tem um inventário milionário. Olha só o inventário do cara, rapaziada, não é nem brincadeira. O cara tem muitas e muitas skins, mano. Skins de sonho, o cara tem um inventário milionário. Blue Jean, mano, Blue Jean, pelo amor de Deus. Várias skins extremamente caras e ele foi banido. E tipo assim, uma coisa que eu quero situar nesse vídeo, é que vocês fiquem muito atentos a tudo, mano. Tudo, 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 porque o CS2 está banido por qualquer coisa e por muitos bugs. Então, tem que tomar cuidado aí. Você que tem skins de CSGO, até mesmo você que não tem, tem a sua conta aí. Muita gente, mano, muita gente aí tem um inventário. Ou não tem nem skins, mas tem a sua história com o CS, né, mano? O tempo de jogo, etc. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom, galera? Bom, uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né? De uma baioneta de R$1.700. E se você quiser participar, muito simples. Você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário. Assim que você depositar aqui dentro do K-Drop, tenta a sorte que no K-Drop, guys, fortalece o cupom do DNXSGO aqui. Lembrando, só de vir cá no site, você vai ganhar R$0,50 de graça. Clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente. Ou vem aqui, basicamente em BT gratuitamente, loga na sua Steam, tudo certinho. Usar código e o promo code é DNXSGO. Tudo mais ríscular. Clica, você vai ganhar 10% de bônus, R$0,50 ao seu saldo e uma caixa gratuitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do K-Drop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins. Eu vou abrir uma caixa, galera, só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. R$39 e uma faca de R$384. Esse cara aqui, ele entrou em contato com o suporte, ele buscou várias formas lá. Mas até agora, o problema dele, acho que não foi corrigido. Na realidade, o problema dele já foi corrigido. Mas já temos outro problema que está banindo nada mais e nada menos que os jogadores de CS12. No caso aqui do Neon, foi basicamente o fato dele estar usando um anti-lag, basicamente, do AMD. Pra quem não sabe, na placa de vídeo da AMD, tem um sistema de anti-lag, entendeu? Que você pode utilizar e selecionar essa opção pra você estar jogando, tá bom? E com isso, muitas pessoas estão sendo banidas do CS2 por esses motivos, tá? Eu fiquei extremamente arrasado e em choque, porque, tipo, eu particularmente não tenho AMD. Mas eu sei que tem muitos inscritos aqui do canal que têm AMD. Então, eu decidi passar esse negócio pra vocês. Mas, com isso, galera, vocês não precisam ter medo mais, porque acho que já foi resolvido. 90% de certeza que já foi resolvido. Mas eu só quero alertar vocês o quanto é complicado isso. O cara, mano, basicamente, tem um inventário de 1 milhão de... Sei lá, mais de 1 milhão, mano. Olha as skins do cara que tinha Dragon Lord, não sei o que lá. E foi banido do CS2, mano. O cara foi banido do CS2. Pensa só, velho. Imagina eu. Eu que tenho um inventário de 10 mil, eu já ficaria doido. Imagina o cara que tem um inventário, mano, de 1 milhão de reais, tá ligado? Tipo, eu acho que o cara ficaria doido, né? Guys, mas agora o que eu quero falar com vocês é sobre... Vou até colocar um 2x aqui pra vocês entenderem qual que é o nível da situação. Basicamente, um chinês, japonês, não sei qual a língua é essa aqui, fez um teste recentemente do que está acontecendo no CS2. Ele fez um teste, mano, muito bizarro, tá bom? E, basicamente, ele tomou ban por isso, velho. Sério, galera. Mano, tem muitas coisas, velho. Imagina, você tem um inventário extremamente insano, trabalha com skins, vende skins, investe em skins e toma um ban inútil, galera. Então, fiquem atentos, cuidado com essas opções, funcionalidades que você ativa pra jogar o CS2, tá bom? No caso do nosso amigo aqui, ele fez o teste, galera, ao vivo e a cores. Eu vou mostrar pra vocês o que esse cidadão aqui aprontou pra tá tomando um banzinho de leve, tá, galera? Ele abriu seu Counter Strike normalmente, foi jogar suas partidas normalmente, mas só que com um teste em mente. Que era, basicamente, jogar com DPI alta, tá bom? Ele entrou no DM da Dust2, como vocês podem ver. E ele foi jogar, mano, jogar normalmente e testar se ele ia tomar ban por isso ou não. E, pelo incrível que pareça, meus amigos, um inesperado aconteceu, velho. Vocês vão ver mais sobre nesse vídeo, eu vou tentar mostrar pra vocês em detalhes. E vou explicar pra vocês que vocês não devem estar fazendo isso desta forma, tá ok? O que que acontece? Por que que eu tô fazendo esse vídeo e por que que eu tô falando isso? Muitos inscritos aqui do canal, muitas pessoas que jogam o CSGO, jogou o CSGO, joga o CS2, tem esse problema na hora de jogar os games, que é o seguinte, jogar com alta DPI. Tem muita gente que joga com uma DPI extremamente alta, né, guys? Isso é normal, eu entendo, tudo bem. Mas só que, tipo, no CS2, infelizmente, tá acontecendo uma parada muito, mas muito bizarra. Aqui é esse cenário, olha aí, mostrando a conta, nível zero, tá vendo? Que não tem problema nenhum, tudo ok. Basicamente, entrou na partida, tá bom? Aqui já tá recarregando outra partida. A conta é nível zero, zero, guys, não tem nada, ó. E o que que ele tava fazendo? Mostrando o software do mouse, ele aumentou a DPI e começou a rodar, ó. Começou a rodar, colocou máxima DPI, etc, rodando, etc, normal. Até aí, tudo bem. Não tem problema, mano, o cara tá, sensibilidade do cara, o que que tem, véi? O cara joga com sensibilidade alta, deu um bug de DPI, que seja. E isso acontece muito, bugs de DPI, isso que é o problema, acontece de com força. Aqui ele morreu, ó, ele tá indo lá nos mapas, etc, nos skins, olhando as skins. Aí, vamos lá, ele vai pegar uma outra skin aqui. Vamos ver o que que ele vai fazer. Ele vai começar a rodar, galera. A intenção dele aqui é fazer o teste dele ficar rodando, etc, pra ver se ele toma algum ban ou coisa do tipo por conta disso. Tá atirando com duas barretas, porque é uma arma que tem, contém um tipo de hack, né? Ele fez basicamente um teste de hacker. Ele mostrando, galera, ó, no vídeo, ele tá gravando tudo pelo seu celular. Eu acho que ele já deu algum BO ali, mano. Eu acho que ele já deu, aparentou algum BO, mano. Aqui, ó, já mostrou aqui, rapaziada, ó. Ele ia carregando a página e foi banido, mano, do CS2, mano. Ele foi banido do CS2. Aqui a gente não vai saber o motivo, pelo fato, né, que é japonês, se você for japonês e quiser traduzir aqui nos comentários. Mas, resumidamente, é isso. O cara foi banido simplesmente por nada, por uma DPI, entendeu? Então, tomem cuidado, guys, você que joga aqui de DPI alta. É, porque, tipo assim, eu faço esse vídeo também, galera. Pra pedir pra vocês deixar o like, viralizar e também chegar num desenvolvedor da Valve e mostrar e entender, simplificar aqui o bug que tá acontecendo. Porque isso aqui é um bug, rapaziada. Não faz sentido. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, deixa o gostei aqui no canal. Mano, eu tô simplesmente atordoado com essas situações. que anda acontecendo no CS2. Já aconteceu alguma situação inusitada com você dentro do jogo? Algum bug que seja? Comenta aqui abaixo pra nós. Aproveita pra se inscrever aqui no canal. Espero vocês aqui num próximo vídeo recente. E, mano, tá bom? Um grande abraço. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí